Fala galera, beleza? Estamos chegando ao final do primeiro dia do final de semana do Epicentro. Quem vem amanhã aí? Levanta a mão. Amanhã continua, 9 horas da manhã, vai ter mais 25 palestrantes pra palestrar pra vocês sobre coragem, criatividade, generosidade. E tem eu também que vou dar minhas palhinhas que nem vou fazer agora pra acabar o dia de hoje. Então, eu tenho mais esse assunto aqui pra falar pra vocês. E aí depois, tem uns comes e bebes aqui, ó. Então, eu não tenho pressa pra ir embora. O Décio mora, o Guinô mora ali na rua, o outro ali também mora na rua. Todo mundo mora aqui, tá hospedado, ninguém tá com pressa de ir embora. Então, na hora que eu terminar, vamos tirar uma foto. Tô com o meu pau de super, pau de selfie ali, que cabe em todo mundo. Então, quando eu terminar, vamos todo mundo aqui vir pro palco pra gente tirar um selfie. E depois a gente fica aqui conversando. Nossa amiga ali tem umas... ainda tem estoque das coisas. Certo? E aí depois a gente vê pra onde vai. Beleza? Beleza? Beleza, então, ó, galera. Eu vou falar aqui, ó, sobre como ser criativo em tudo que você faz na vida. Que tem a ver com o que o... A palestra do Flores, eu acho que ele falou a palavra criatividade 39 vezes, né? Cadê o Flores, não foi? Ele tá falando criatividade bastante aí. Então, como ser criativo em tudo que você faz na sua vida. Quem quer ser criativo aí? Levanta a mão. Quem acha que ser criativo é importante? Levanta a mão. Fala aí, galera do YouTube. Então, ó, criatividade, que nem coragem que eu falei hoje de manhã, não é dom. Criatividade não é um dom. Por incrível que pare, não é um dom. Você pode criar alguma coisa muito louca ou pensar no Uber, que Uber é uma ideia muito maluca, né? Como é que alguém, meu, pensou em fazer um aplicativo que ia conectar pessoas pelo mundo inteiro que poderiam usar seus carros e ainda tem um negócio com o mapa e ainda tem um meio de pagamento que dá comissão. Então, como é que o cara teve uma ideia muito louca dessa, né? Então, como é que... O que você tem que fazer pra ter uma ideia muito louca dessa? Criatividade não é dom. Ninguém nasce criativo ou, como eu falei hoje de manhã, todo mundo nasce criativo, mas é podado por alguém que vive com a gente, ou convive com a gente. Criatividade é treino. Hoje de manhã eu falei que coragem é treino. Criatividade é treino. Por exemplo, se você fizer esse exercício de criatividade todo dia, todo dia, e esse exercício leva quatro minutos, quatro minutos antes de dormir, na hora que você vai pro banheiro, em vez de ficar no TikTok, se você fizer esse exercício, durante 30 dias, no 31º dia, você vai estar mais criativo. Se você fizer todo dia, e esse exercício é o seguinte, é mó moleza, ó. Pega um objeto, pensa num objeto, tipo um abacaxi, e faça uma lista de 30 coisas que você pode fazer com abacaxi. E vai colocando as paradas lá. Dura quatro minutos. Não dura quatro minutos? Vamos fazer aqui rapidinho? Abacaxi. O que a gente pode fazer com abacaxi? Suco. Porra, suco. Fala alto, galera. Suco. Bolo. Aí é bolo. Bolo. Sorvete. Doce. Sobremesa. Paçoca. Brinco. Batida. Caipirinha. Estampa. Sabonete. Perfume. Aromatizante. Decoração. Decoração. Coçar as costas. Ser um coçador das costas. O que mais? Adubo. O que mais? Deve estar no 21. O que mais? Falta nove. Churrasco. Esfoliante. Isso aí também. Você pode também enfiar no cu. 27ª opção. Certo? 28ª. Enfiar no cu sem a coroa. 29ª. Com a coroa. Ou ao contrário. Então assim. Esse é um exercício de criatividade. Parece que não é, mas é. Se você todo dia pega um objeto. Pega uma pessoa. Pega alguma coisa. Faz uma lista de 30 coisas. Você pode fazer com essa coisa. Esse é um exercício de criatividade. Porque a criatividade. A criatividade aparece quando você fica ali 2, 3 minutos sobre o problema. Geralmente você não tem ideias criativas, aparentemente, porque você tem um problema. Tipo, como pagar o boleto. Aí a primeira opção que vem na sua cabeça é qual? Pedir dinheiro emprestado. Aí você já sai atrás dessa solução e acaba se entubando porque o juros é alto. Agora, se você não saísse correndo atrás dessa primeira opção e ficasse mais 3 minutos. Qual a segunda opção? Deixar vencer, é. Qual a terceira opção? É, o Léo aqui. Cadê o Léo? O Léo estava devendo não sei quantos boletos, não sei que banco aí. Deixou o negócio vencer. Depois de não sei, um ano, o banco fez um telemarketing no Léo e falou assim, ó. Estava devendo para a gente 20 mil reais. Não quer fazer um acordo e pagar 200? Ele fez um acordo e pagou 200. Então é, deixar vencer. O que mais? Fazer um crowdfunding no Catarse para ver se alguém te ajuda a pagar o boleto? Então, tá vendo? Criatividade é você não se render à primeira ideia que vem na sua cabeça. Porque você está com pressa para resolver. Se você para e lista mais ideias, a 15ª, a 16ª, a 17ª vai ser alguma ideia diferente que vai ser criativa e vai resolver seu problema de um jeito menos dolorido. Certo? Criatividade serve para resolver problemas se você faz isso todo dia, cara. Você vai ser criativo. Um amigo meu que é vendedor, eu vou dar uma ideia muito louca, quero ver quem vai fazer aqui, hein. Um amigo meu, vendedor, que trabalha em uma gráfica, ele pegou e fez uma... Ele queria pegar um cliente e aí ele pensou nos mobiles, tipo isso aqui, ó. Pensou nos mobiles para a marca, fez o negócio sem pedir autorização do cliente, para o cliente ver a criatividade da gráfica e a qualidade da impressão. Fez uma amostra grátis, amostra do negócio e mandou para o escritório do cara. A amostra grátis junto com esse... Como é que chama isso aqui? Esse frasco de álcool e um negócio de fósforo, uma caixinha de fósforo. E um texto escrito assim, ó. Eu quero ser seu vendedor, eu quero ser sua gráfica. Se você achar, achou que o meu trabalho que eu estou mandando para você é uma porcaria, não serve para nada, pega esse álcool que eu estou mandando para você, essa caixinha de fósforo, bota fogo e foda-se. O cara mandou desse jeito para o cliente, o cliente fechou com ele. Então assim, fica a ideia, né, meu? Se você... De você mandar para o teu cliente com uma... Com uma garrafa de álcool e falar, ó, não gostou... Se você não gostar do meu trabalho, bota fogo, cara. Aproveita aí quando tiver zero grau, dois graus, três graus. Aí bota fogo e esquenta a mão com meus produtos. Você tem coragem de mandar tua camiseta para o cliente e falar assim, se você não gostar, bota fogo. Quem tem coragem de fazer isso? Coragem, criatividade e generosidade, né? A ideia é louca, não é louca? Mas se agora... Vamos fazer uma lista de 30 coisas que a gente podia botar para mandar para o cliente? Vai vir uma lista aqui. Outra parada da criatividade é você fazer junto com alguém. Nas melhores empresas de criatividade do mundo, existem duplas de criação, trio de criação. O Porta dos Fundos, que é uma coisa engraçada, né? Engraçada. Os caras do Porta dos Fundos, acho que eles criam como aquelas piadas? Ah, o piadista se tranca no banheiro sozinho. Ah, que piada que eu vou fazer? Não é assim. Eu imagino que os cinco... Aqueles cinco malucos entram numa sala, botam umas garrafas de uísque. Aí, aí. A gente já falou mal da Dilma pra cacete. Do que a gente ainda não falou mal dela? Né? E aí, os caras... Ah, do cabelo. É... Que tá curto? Que tá longo? Que é verde? Ou porque ela pintou? E aí, tá, 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 vem uma ideia muito louca. E os caras criam uma piada desse jeito. Colaborativo com mais de uma pessoa. Então, quando você estiver no buraco precisando resolver seu problema, primeira coisa é você ligar pra alguém, né? Pra ver se essa pessoa não tem cinco minutos pra trocar uma ideia com você e pensar numa lista de ideias criativas pra resolver seu problema. Se você fizer com alguém, você vai chegar na lista mais rápido como a gente chegou aqui. Vocês viram aqui, né? Em 19 segundos, a gente chegou em 21 ideias sobre o que fazer com o abacaxi. Beleza? Além disso, ó, pra você ter uma nova ideia criativa, você tem que se desapegar da última ideia criativa que você teve. Isso aí é muito importante. Eu... Eu... Eu crio... Eu me considero um cara ultra criativo. Eu crio uma coisa para os outros, né? Quando eu pensei no Epicentro, eu penso no Epicentro, eu não crio pra mim. Eu penso nos outros, né? Que tipo de palestra a galera quer ver? Que tipo de lugar a galera vai gostar? Eu não penso em mim. Eu penso nos outros. Eu faço pros outros. Esse país aqui tá cheio de artista que morre de fome porque o cara cria a arte dele pra ele. E ele quer que os outros gostem da arte dele. Ele fica puto porque não gosta da arte dele. Agora, os artistas ricos que estão se dando bem, pensam no cliente, né? Alguém aqui é artista? Levanta a mão. Você tem que pensar no seu cliente, cara. Se você é músico, se você é escritor, se você é um artista plástico, você não pode fazer um negócio por causa que é uma arte plástica, que é abstrato. Sei lá quem é meu cliente. Não, para com isso. A tua arte vai dar certo quando você pensar no seu cliente. Pensa no seu cliente que aí você vai conseguir criar alguma coisa que faz sentido. Mas muito artista tem medo de fazer isso porque estaria vendendo, né? Se vendendo, né? Pra sua alma, o demônio do dinheiro, né? Só que, cara, não faz sentido você fazer uma arte que não toca o coração de uma pessoa. Certo? Só toca o seu, cara. A sua arte pra fazer sentido tem que tocar o cara. Que cara? Se você não pensou no cliente, pra quê, cara? Não faz sentido a sua arte. Então você tem que fazer pensando nos outros. Então mistura essa ideia de fazer pensando nos outros com essa história do desapegar. O meu canal no YouTube hoje tem 1.600 vídeos. Todo dia eu faço um vídeo. Há 10 anos. No meu YouTube, eu já respondi... No meu Instagram, eu já respondi na caixinha de perguntas. 35 mil perguntas de 15 segundos. Nos últimos seis anos. Porque a caixinha existe há seis anos. Todo dia eu respondo 70 perguntas. Quanto mais você faz, mais criativo você fica. E tem gente que vê meus vídeos, me para ali e fala assim... Cara, o vídeo que eu mais gosto é esse aqui. Lembra? Aí eu falo assim... Não lembro. Eu não lembro do que eu falei nos vídeos. De duas semanas atrás. Eu não lembro. Pra eu lembrar o que eu falei, eu preciso assistir de novo. Pra eu lembrar o que eu falei, cara. Eu não lembro. Porque eu faço desapegando. Eu faço desapegando, assim. É tipo assim... Porra, essa ideia é do cacete. Eu vou contar pra todo mundo e vou me livrar dela. Enquanto você... Cara, você fala assim... Essa ideia é minha. Eu não quero que ninguém pegue ela. Você... O universo, cara. Se você acredita em Deus... Deus ou o universo ou a sua avó que morreu que tá colada em você... Ela não libera mais, velho. Porque você... Você... Cara, quando eu te pergunto sobre política... A sua opinião sobre política é de 10 anos atrás. Não é mesmo? O que você é da política? Não gosto. Por quê? Por causa do Maluf. O Maluf já morreu. Tá enterrado. Foda-se, o Maluf. A tua ideia tá obsoleta, cara. Você não se desapega da ideia. Sabe? A tua ideia é baseada em... Ainda tá apegado. Se livra dessa ideia sobre políticos... Porque uma nova ideia sobre políticos... Vem pra sua cabeça, né? Então, realmente tem que se desapegar, cara. Fazer de coração. Eu tô fazendo isso pros outros... E aí o universo manda uma nova ideia pra você. Eu sou prova viva disso aí. Todo dia... Que eu vou fazer um vídeo... Eu tenho que escolher qual vídeo eu vou fazer. Porque eu tenho umas 20 ideias... Sobre vídeo pra fazer. Porque o universo continua mandando... Ideias pra eu fazer... Porque eles vêm que eu espalho. Que eu conto pros outros. Segunda coisa sobre ser criativo. Criatividade é uma rotina. É uma rotina. Pra você ser criativo... Você tem que levar uma vida monótona. Você tem que levar uma vida... Uma vida rotineira. Criar no mesmo lugar. Na mesma hora. Com a mesma roupa. No mesmo computador. No mesmo software. Com a mesma lamparina. Sentada na mesma poltrona. Gera criatividade, cara. Porque... Não sei se vocês já repararam... Mas, cara... Você... Não está no controle do seu corpo. Já se ligaram nisso? Quem já se ligou? Que você não controla o seu corpo. Você não consegue dizer pro seu corpo... Cresça cabelo. Você não consegue dizer... Não tem AVC. Você não consegue dizer... Não cresça unha. Nem a tua unha você controla. Concorda? Vocês não estão no controle do seu corpo. A gente não controla o nosso corpo. Então, por mais que você queira criar um livro... O resto do seu corpo não quer criar o livro. Eles estão pensando em outra coisa. Então, pra você lembrar o teu corpo inteiro... Que chega a hora da criação... Você tem que fazer no mesmo lugar. Na mesma hora. A mesma rotina. Aí funciona. Esses 1.600 vídeos que eu fiz no YouTube... 90% deles são no mesmo lugar. Na mesma hora. É o mesmo ritual. Eu chego lá no estúdio. Eu aperto o botão aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. Sinto na cadeira. Eu não sei o que eu vou falar. Na hora que eu aperto o recorde... Sai um vídeo de sete minutos sem corte. Sem falar é. Sem falar u. Sem gaguejar. Vem o download do universo assim. E vai. Eu gosto de estudar sobre criatividade pra caramba. Porque eu quero ser muito criativo. E todo livro de criatividade que sai eu leio. Um dos caras mais criativos... Dessa era nossa... Eu considero aquele Stephen King. Aquele escritor que a cada seis meses lança um livro de mil páginas. O cara já escreveu cem livros de terror. E a cada seis meses o cara lança um livro dessa... Um tijolo desse tamanho. E ele escreveu um livro sobre como ser criativo. Se vocês quiserem, eu recomendo. On the Writing. Alguma coisa assim em português eu não lembro. Stephen King. Como ser criativo e tal. E ele fala. Eu acredito que eu escrevo tanto. Porque eu escrevo na mesma máquina de escrever. Ele ainda não foi pro computador. O cara tá lá na máquina de escrever. O mesmo suéter. Na mesma janela. No mesmo lugar. Desde Carrie e A Estranha. Que foi o primeiro livro dele. Então, tipo assim. O universo conspira quando... E o universo percebe o teu corpo também. A tua alma. Que precisa te ajudar. Quando você dá um estoque pro seu corpo. Chegou a hora da criação. Beleza? E aí ele fala. Que é sempre a mesma xícara de café. É a mesma marca de café. É o mesmo negócio. O mesmo tipo de papel. É o mesmo fabricante de papel. E aí, de repente, ele senta. Folha em branco. Pumba. Escreve 20 folhas do livro do cara, né? Então, lá. Eu no meu estúdio. Lá. Onde... Todo dia eu faço um vídeo. Terceira coisa. Mantenha um sistema de anotações. Com todas as coisas incríveis que você vê na vida. Todas as coisas. Agora, quando... A gente vai fazer um repertório logo mais, né? Que vai parar não sei aonde. Que não sei do quê. Quando eu chego num restaurante que eu nunca fui. Eu pego o menu dos caras. E fico vendo o menu dos caras. Agora tem esse negócio de carecode. Mas eu fico vendo o menu. Fico pensando... Puta foto foda. Aí eu tiro a foto. Da foto. Pra guardar. No meu livro de anotações de fotos foda. Se a descrição eu acho foda. Eu tiro a foto da descrição. Então, se o jeito do preço é legal. 19, pequenininho, 00. Pô, eu tiro foto disso aí também. Aí, se eu acho... Qualquer coisa nesse mundo que eu acho legal. Hoje em dia eu tiro a foto com o iPhone. E guardo no meu Evernote. Eu tenho... Eu uso o Evernote. Como esse sistema aí de anotação. Pô, tá ruim. Aqui tá escuro o negócio hoje. Eu uso o Evernote. Alguém usa o Evernote? O Evernote é um software gratuito. Que eu mantenho uma... Tudo que eu acho legal nesse planeta organizado. Então, eu tenho uma pastinha lá. Coisas que eu quero fazer um dia. Livros que eu quero ler um dia. Fotos de comida legais. Frases legais. Livros legais. Pessoas legais. Instagrams legais. Tá tudo organizado aí, ó. Tem milhares e milhares. Centenas de milhares de... Referências que eu pego pelo mundo aí. E coloco lá. Eu criei... Eu tenho um e-mail chamado... Marketing. Arroba. Business Revolution. Que é o nome da minha empresa. Onde eu cadastro ele em todas... Todo mundo que fala que tem newsletter, né? Essa caixa postada desse Gmail. Tem mais de 3 milhões de mensagens. Eu me cadastro em todo lugar. Aí tá lá. Todo mundo mandando spam pra mim lá. E eu nem abro. Mas quando eu tenho que criar, eu abro. Vamos imaginar que eu tenho que criar um negócio pro Dia dos Pais. Eu vou lá e digito lá. Father's Day. Aparece 49 referências de 49 superloys americanas. Mostrando como eles vão vender no Dia dos Pais. E aí o cara... Pá, 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 pá. Pega uma referência e faz o meu. Então manter um bloco de anotações com referências vai te ajudar a ter referências pra criar. Porque eu tirei essa ideia desse cara aqui. Quem já ouviu falar disso? Quem é esse cara aqui? Leonardo da Vinci. Que é considerado um dos caras mais criativos da história dos motherfuckers, né? Ele mantinha as anotações dele nos famosos cadernos do Leonardo da Vinci. Que tá aí na internet. O Bill Gates comprou parte dos cadernos do cara. Tá na internet aí. Dá uma buscada aí. Cadernos do Leonardo da Vinci. Ele rascunhava tudo, cara. Leonardo da Vinci foi o maior procrastinador da paróquia, né? O cara levou 45 anos pra acabar a Mona Lisa. Sabe a Mona Lisa? Tem um quadrinho desse tamanho? O cara ficou 45 anos. Ele não acabou, né? Ele morreu. A sorte é que ele morreu na casa de um cara. E aí esse cara pegou a Mona Lisa que tava do lado do Leonardo da Vinci. E levou pra gente, né? Se ele tivesse morrido na casa de outro filho da puta... O cara... Ah, morreu, seu velho. Agora a Mona Lisa é minha. E aí é dito o que ele que fez. O cara é o maior procrastinador. Ele fez três quadros, quatro pinturas. Mas era foda pra caralho, né? Mona Lisa, Santa Ceia, não é? Mas ele anotava tudo aqui, ó. Os planos dele e tal. Então eu tirei a ideia daí. Eu também quero ter um caderno Leonardo da Vinci cheio de ideias pra eu ir implementando elas ou ter como referência. Outra ideia pra você ser criativo. Defina uma restrição. Sabe aquela coisa? Eu tô sem dinheiro. Nada melhor que a necessidade... A mãe da criatividade é necessidade, né? O dia que você tiver sem dinheiro, você vai criar empresa, né? Quando você tem dinheiro, você não vai criar empresa, né? Você fica inventando e tal. Então, você tem que criar alguma coisa na sua vida, restringe isso daí. Tipo assim, você tem que entregar um texto em cinco dias pro seu cliente. Pra sair um negócio mais criativo, diga pra você mesmo que não vai ser em cinco dias. Vai ser em 72 horas. Diminui o prazo. Diminui os recursos. Porque aí a criatividade aparece pra você. Uma história super famosa sobre isso é desse cara aqui, que é um autor aqui que não é muito famoso no Brasil, mas nos Estados Unidos os caras, esse cara, o Dr. Schuss, é super famoso nos Estados Unidos. Ele, um dia, já era famoso, e ele virou pro editor dele e falou assim, ó, o que você acha de eu escrever um livro com 50 palavras? Ah, você não vai conseguir nem a pau. Aí ele escreveu esse livro aqui, exatamente esse livro aqui, nos anos 60, com 50 palavras e até hoje vendeu 600 milhões de exemplares, né? Um livro de 50 palavras, né? Então, não precisa ter 400 páginas do seu livro pra vender, certo? 50 palavras o cara arrebentou. E a quinta ideia pra ser criativa, que é meio louca, é o seguinte. Pra melhorar a sua realidade através da criatividade, você tem que se separar da sua realidade. Pra você melhorar a sua realidade através da criatividade, você tem que se separar da sua realidade. O que eu tô querendo dizer, e tem vários estudos, eu vou mostrar umas ideias aqui pra vocês. Se alguém quiser ter acesso, ou falar, quer ler, quiser ler o estudo aqui que eu vou mostrar, manda mensagem pra mim que eu mando pra você. Tem um monte de gente estudando criatividade, porque a gente está na era da criatividade. Se você não pensar numa coisa muito louca aí, você vai desaparecer. Se você não pensar numa coisa muito louca, você vai ficar desempregado, vai acabar partindo pra violência. A gente tem que ser criativo, tem que ser criativo. Então, esses estudos, 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 cada vez mais estão mostrando que existe uma batalha na nossa cabeça diária entre duas forças, né? Entre duas forças. Diariamente, quando você tem que ser criativo, ou pensar em como resolver o seu problema, duas forças. Então, o tempo todo, lutando. A lógica e a criatividade. O tempo todo, a lógica e a criatividade. Tipo, você termina o epicentro, aí você, pô, tô com fome. Aí você pensa assim, pô, tem que comer, né? Aí o seu lado cérebro lógico vai pensar o quê? Vai tirar a ideia que vai vir. Pô, vai lá naquela pizzaria que você gosta, como é aquela pizzarela que você gosta, que tem aquele lugar garantido e naquele shopping que você sabe que não vai ser assaltado. Metade do seu cérebro quer segurança. Metade do seu cérebro quer resolver o problema pra agora e não ter problema nenhum. E quer certezas. É a lógica. E metade do seu cérebro gostaria de falar assim, meu, essa pizzaria aí, velho, já foi 20 vezes. Experimente o sushi que fica naquele bairro, naquele lugar que não sei se tem estacionamento. Aí você não vai. Essa ideia nem aparece na sua cabeça, cara. Porque ela é massacrada pela lógica que fala assim, não, velho, isso aí pode dar errado. Você pode morrer. Então a lógica sempre vence a gente, cara. Então, para ser criativo, na sua vida, você tem que sair da sua vida pra enganar a lógica. Você tem que enganar você mesmo pra que você seja criativo. Porque o seu corpo é lógico, quer a lógica, quer segurança. Comodidade, segurança, certeza, firmeza e tal. Então, no geral, a lógica sempre vai vencer, porque a lógica é o que garante a nossa sobrevivência. Vem do tempo das cavernas aí. Pra... Pra... A lógica quer que você sobrevive e tal. Então, a lógica nunca quer nada de novo. A lógica quer entendimento. Então, quando você vira e pensa assim, porra, vamos lá no sushi. O cérebro da... A lógica... O cérebro lógico de você pega e fala, que sushi? E começa a questionar, questionar, questionar. E aí você desiste. Porque não tem certeza nessa história do sushi. Então, assim, ó. Mas a força criativa tá sempre desafiando a lógica, cara. Tá sempre desafiando a lógica. Então, a criatividade... Criatividade é o que acontece na sua cabeça quando você limita... Quando limitamos com sucesso a força da lógica na nossa cabeça. Entendeu? Pegou aí? Você vai ser criativo quando você limitar o poder ou o livre-arbítrio que a lógica tem na sua cabeça. E aí, como é que você faz isso, né? E aí que eu entro naquela história dos estudos. Se alguém quiser que eu mande um estudo sobre esses assuntos aqui, ó. Fala aí que eu mando você. Primeiro... Primeira ideia que tá se estudando sobre como você engana a lógica na sua cabeça pra você ser mais loucão é você criar com pouco ruído em volta. Ter um certo ruído. Criar no silêncio não é... Não demora, sabe? Criar no meio de um puta... Escutando metálica no talo... Eu gosto de metálica pra cacete, mas eu não ponho metálica no talo pra criar um vídeo. Metálica no talo não vai ajudar. O silêncio também não vai ajudar. Segundo estudos científicos, cara. O que ajuda a aumentar a criatividade é você botar um ruidozinho de fundo, assim. Um ruidozinho. Tá vendo esse ruído? Tá tocando ali, ó. Um tipo de negócio desse aí. Por quê? Porque... Aí você fala assim... Eu tenho que criar um banner com uma musiquinha dessa de fundo. Aí o que o cérebro faz? O cérebro quer escutar a música que tá tocando. O cérebro da lógica quer escutar... Que música é essa? Que música é essa? E aí o cérebro que ia fuder o seu quadro, ele vai... Fica querendo saber que música que tá tocando. E aí ele vai pra música... E aí você fez o quadro. Entendeu? Vocês já tiram divertidamente da Disney? Que tem os bichos na cabeça? É isso aí, velho. Tem dois bichos na sua cabeça. O demônio e o diabinho. Não. Na minha tem o demônio e o diabinho. Mas das pessoas normais, o demônio... E o anjinho. O anjinho é a criatividade, e o demônio é a lógica, né? É meio isso mesmo, cara. Tem uns bichos aí, velho. Então pro demônio da lógica... Fazer alguma coisa pra não atrapalhar na sua criação... Põe uma música que não dá pra entender... Que o bicho vai tentar escutar. Tá entendendo? Parece loucura, né? Mas, meu, um exemplo... Nesse estudo que os caras mostraram... Fizeram... Tem um monte de exemplos. É dessa mina aí. Quem sabe quem é essa mina? É a do Harry Potter. A mina que escreveu Harry Potter. Quem sabe... Onde a mina do... Essa menina que esqueci o nome... Holly Jock... Hey, J.K. Holly. Quem sabe onde essa menina escreveu todos os livros... A Harry Potter? Na Starbucks, cara. Ela foi numa Starbucks... Que tinha ruído... Um ruidozinho... E fez lá. Baixou a cabeça... E com o ruído... Ela detonou o Harry Potter. Não foi numa... Na casa dela, em Londres... Sabe? Olhando pra montanha... Que ela fez o Harry Potter, cara. Foi numa Starbucks... Que ela fez o Harry Potter... Que tava um ruidozinho... De fundo. Não é doido? A gente tem... A gente tem que enganar o nosso cérebro. Pra gente ser criativo. Aí, por coincidência... Coincidência... Sincronicidades do planeta... Ontem veio aqui o... Nosso amigo Alexandre Galan aqui... Vocês viram? O rapper... Ontem ele fez um rap... Hoje ele fez outro rap... E aí, cara... Tem um estudo sobre isso... Nos Estados Unidos... Uma galera... Esse estudo do rap aqui... Acho que é de Stanford... O americano considera... Os caras como o Alexandre... Um dos caras... Mais criativos da paróquia... Porque é um cara... Pra conseguir criar... Um rap... De cinco minutos... Freestyle, né? Pensando em quatro, cinco palavras... Que nem ele fez aqui... Ele subiu aqui... E fez um negócio de um minuto, né? Misturou o lixo... O foda do... O foda do cartaz... O epicentro... E fez a parada... Lembra? Então... O americano considera... Esses caras muito criativos... Então eles foram estudar... A cabeça desses caras... Aí eles pegaram... Dez rappers americanos... Super criativos... Colocaram as paradas... Na cabeça do cara... Quando ele estava criando... Para medir... Que parte do cérebro... Funcionava melhor ou pior... E aí... Eles descobriram que o... Pessoas como o Alexandre... Desligam as funções executivas... Do cérebro, cara... Aquela hora que ele estava criando... Ele desligou... Ele desliga as funções executivas... Quem sabe quais são as funções executivas? Ninguém, né? Você colou na prova de... De ciência, certo? Mas se você perguntar para o Google... Você vai ver... Resumindo... Está ligado a essa história... Da lógica, né? As funções executivas... São aquelas que garantam a sua segurança... Que pega assim... Cara, está na hora de ir no banheiro... Você não vai fazer cocô nas calças aí... Vai ficar legal, né? Então... Quando ele está criando... Aquele rap... Ele desligou tudo, cara... Desligou tudo... E conforme eles fazem mais... Desliga tudo... Então na hora que ele subiu no palco... O cérebro dele falou... Ele vai criar um rap... Então, galera... Turn it off aí... Desliga tudo... Que garante a segurança do corpo do Alexandre... E deixa ele fazer o que ele quiser... Porque a gente precisa ajudar ele... Para ajudar a gente, etc... Né? Ó, galera... Que horas são? Dez para sete... Sabe qual foi a última hora que eu comi alguma coisa? Foi ontem às três horas da manhã... Quando eu terminei esses slides aqui... Eu acordei às sete horas... Estava aqui às sete e quinze... Não comi nada até agora... O Léo comprou umas coisas para comer... Mas está ali frio para cacete... Ah, eu comi um sorvete de açaí... Aí, velho... Eu comi açaí às onze e meia... Só... Só... Eu estou aqui o tempo todo... Fui no banheiro uma vez... Comi açaí... Eu estou das três da manhã até agora... Sem comer... A não ser sobre o Oxi... Uma bolinha do Oxi... Eu me alimento, cara... Eu me alimento da... De vocês, assim... Eu alimento das palestras... E... Tem gente que fala que vive do sol... Eu vivo, cara... Eu vivo do... Das pessoas, assim... Das ideias dos outros, né? Porque... Quando eu faço um evento como esse aqui... Eu acho que eu consigo desligar... As funções executivas, sabe? Não precisa comer... Não precisa caseir cocô... Não precisa ir no xixi... Não tem sono... Cara... O... O... O Désio veio perguntar pra mim... Se eu estava cansado... Se eu estava cansado... Estou nada, velho... Não estou cansado... Se eu estou com cara de cansado... Eu não estou cansado... E estou aqui... Ainda não estou com fome... Não quero comer... Mas vou comer... Porque... É aquela coxinha de pôs de gasolina... Sabe? Então... Vou fazer esse favor aí... Comer uma coxinha de pôs de gasolina... Mas quando você entra na vibe... Você consegue desligar as funções executivas do seu cérebro... E ser criativo... Terceira coisa... Tomar banho... Lavar louça... Correr... Pintar parede... Aumenta a criatividade... Porque... Esses tipos de exercícios... De atividades... São lógicos... Requer a lógica... Esse evento aqui... Epicentro... Eu pensei nesse nome... Correndo... Eu fui correr... Eu lembro do dia e o local onde eu estava... Eu fiz uma curva assim... Lá na rua... Lá em Alphaville... E aí veio a ideia do Epicentro... Eu subi a ladeira pensando... Qual vai ser o nome do evento... Qual vai ser o nome do evento... Qual vai ser o nome... Porque correr é cansativo... Correr enche o saco... Então... Em vez de ficar falando... Ai, caralho... Você está cansado... Quando eu corro... Eu falo assim... Caralho... Eu tenho que pagar o meu boleto... Como eu vou fazer? Caralho... Eu tenho que pagar o meu boleto... Como eu vou fazer? E aí... Eu não sei o que acontece... Eu sei que vem ideias quando eu estou correndo... A ideia vem... E o nome Epicentro veio... Quando eu estava correndo... Um monte de ideias boas que eu tenho... Vem quando eu estou correndo... Inclusive o vídeo do YouTube... Eu faço depois da corrida... E quando eu estou correndo... Eu penso no vídeo... E começo a fazer o texto correndo... Quando eu chego no escritório... O texto vem... Então... Lá... Tomar banho... Quem canta no chuveiro aí... Tomar banho... Gera criatividade... Porque... É um exercício... Tomar banho... Você tem que pegar o sabonete... Esfregar aqui... Esfregar ali... Certo? Você passa sete minutos... Tomando banho... Você não sabe exatamente... Como foi o banho... Certo? Você lembra como foi o banho? Ou você... Você é um cara meio assim... Puta... Sete minutos... Você tomou banho... Certo? Quem deu banho em você? Se você não sabe... Qual é o esquema do banho? Foi a tua lado lógico... Que... Porra... Deu banho em você... Né? E aí você tomou banho... Quando você está dirigindo um carro... Também é lógica que está dirigindo o seu carro... Como é que eu cheguei até aqui? Sei lá... Aperto o botão aqui... E o negócio vem... Cheguei... Dirigir... Quando você está fazendo uma tarefa... Como dirigir o carro... Lavar uma louça... Pintar uma parede... Ou tomar banho... O lado lógico está trabalhando... É a hora de você pensar... Nos seus problemas... Porque aí a criatividade... O lado criativo... Vai tomar conta, cara... Porque... A lógica está trabalhando a porra da louça... Então é a hora de pensar... Em como paga a boleta... Beleza? Amanhã... Dia de lavar a louça... Certo? Hoje à noite eu chegar em casa... Vai lá 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 a louça... Cara... Como é que eu vou aumentar o zinho da minha empresa? Como é que eu vou aumentar o zinho da minha empresa? Depois do quarto copo... Porra... É isso mesmo! Vou ligar para o Giba! Eu vou marcar o almoço lá no Madaloso... Fechou, né? Então... Mas essas ideias vêm quando você coloca a lógica para trabalhar... Outro estudo animal que também tem a ver com essa coisa do ruído mais ou menos... Que foi... É até controverso assim... Porque... Nas empresas de criação... É tudo claro, né? Assim... Chão branco... Parede branca... Tudo branco... Iluminação forte e tal... E aí tem um estudo mostrando que... Iluminação fraca aumenta a criatividade... Em vez de você... Então assim... Tem que criar alguma coisa... Vê se ir para um lugar... Que a iluminação é super boa... Super foda... E por isso vai iluminar todos os seus livros... Iluminar todos os quadros... Iluminar a foto dos seus filhos... O que vai levar você a ficar distraído, né? Porque a lógica... Se tudo estiver iluminado... Ela vai querer ver o livro... Vai querer entender o que é o quadro... Vai querer entender... O que está acontecendo com o seu filho... E aí ela vai atrapalhar... O lado criativo... Quando você diminui... A luminosidade do ambiente... A lógica não consegue ver os livros... E nem o que tem no ambiente... Não consegue ver... E aí ela fica querendo ver... E aí ela fica se fodendo... Querendo ver... E aí o lado criativo... Opa! Ela está ocupada... Vamos criar a parada aqui... Então quando você... Tiver que resolver uma parada na sua vida... Baixa a luz aí... E... Pensa no problema... Não é legal essas ideias? Quem está achando legal aí... Levanta a mão! E a quinta ideia aí... Que o nosso amigo Giba... Que é o... O Giba é o diretor... É o nosso... É o vice-presidente do Epicentro... Para assuntos... Etílicos, né? O Giba... O Giba conheceu o Beco do Batman... Pela primeira vez... Há 12 horas atrás... Mas ele já é capaz... De fazer um tour... Pela Vila Madalena... Os top 50 bares... Que tem as top 50 cervejas... Os top 50 vinhos... Os top 50 whiskeys... Da cidade de São Paulo... Certo, Giba? Pois é... O Giba, inclusive... Está vendendo esse curso... Por... Três parcelas... De... 9 mil... 9.997 reais... Então... Eu não bebo nada... Nunca bebi... Mas não tem história... Não tem história... De uma empresa... Que foi criada... Comendo salada... Dois caras... Ah, vamos comer a salada... E criar o YouTube? Não existe... Não tem essa história... Salada não cria o YouTube... Sabe? Mas tem várias histórias... Sobre três caras... Que foram tomar cerveja... Num pub... E criaram o Facebook... Então... Eu não bebo nada... Sou contra a bebida... Lei seca... Mas beber... Cara... Aumenta a criatividade... Não no nível assim... De... Cair duro... E dar um PT... E nem no outro ali... De só tomar um golinho... Mas tomar... Nosso vice-presidente... Para assuntos etílicos... Pode... Qual é a quantidade? Três doses... Tá vendo? Três doses... Inclusive... Se você está com algum problema... Se você está com qualquer problema na sua vida... O caminho é a solução criativa... Beleza? Bota isso na sua cabeça... Qualquer problema na sua vida... O caminho é a solução criativa... E não a solução mais fácil... A solução criativa... Se alguém está com algum problema aí... Galera... Quando eu terminar aqui... Happy Hour com o Jiba... Com certeza na mesa... Da turma das três doses... Solta o seu problema lá... Que vai vir umas 45 ideias criativas... Para resolver... Não é? Então... Tem estudo sobre isso... Se alguém quiser receber... Eu manda aí... Beber moderadamente... Aumenta a criatividade... Pessoas criativas... Vivem mais... Pessoas criativas... Resolvem os seus problemas... Pessoas criativas... Desenvolvem confiança... Certo? Temos que ser criativos... O mundo... Precisa da nossa criatividade... Porque o mundo está cada vez mais diverso... A pessoa não quer tomar a cerveja da Brahma... Quer tomar a cerveja... Feita para ela... Outra... Ele não quer comprar a camisa da Erig... Quer comprar a camisa... Feita para ela... Então... O mundo... Dos clientes... Espera produtos mais personalizados... Customizados... E mais criativos... Se vocês escolherem... A criatividade como caminho... Para você se dar bem na vida... Meu... Tem um mercado... Esperando pela gente aí... Beleza? E aí... Vamos criar alguma coisa? Slide... Slide de palestra motivacional... E aí... Vamos criar alguma coisa? Então... Para acabar... Galera... Qual que é a do epicentro? Para quem ainda não me escutou... A do epicentro é ajudar... 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 Eu procuro... Eu só quero fazer isso na vida... Ajudar os outros... Quando você vende alguma coisa... Pensando no cliente... Você vai acabar ajudando... Cara... Quando você não tem o que vender para uma pessoa... Ajude... É isso... É isso... 24 horas... Ajudando os outros... Ou vendendo alguma coisa que ajuda... Acabou, cara... É isso... É a vida aí... Servir aos outros... Ajudar aos outros... Sem olhar, cara... Se você vai vender alguma coisa... Para alguém... E o teu produto não é o melhor para a pessoa... Indica... 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 Recomenda... Cara... A minha cerveja não é para você... Tem uma outra... Tem um outro bar... Vai lá... Ligue o modo ajudar... E não desligue mais... Você vai ficar rico sendo assim... Ajudando as pessoas... Ajudar... É o caminho... Servir... É o caminho... Se conectar com alguém... É o caminho... É o caminho... Ajudar... Está aí meu celular de novo... Se alguém quiser... Trocar uma mensagem... Pedir alguma coisa... Se eu puder ajudar... Manda tua mensagem aí... 011 galera do YouTube... 91823629... Certo... Ajudar as pessoas a ter esperança... Essa aqui é a 12ª edição do F-Centro... Música... 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 Música...